Intocável. A baleia-orca é considerada o topo da cadeia alimentar marinha, não tendo predadores naturais conhecidos devido a seu grande tamanho, força e habilidade de caçar em grupo. Algumas ocorrências de ataques a orcas por tubarões brancos foram relatadas, mas são eventos raros. As orcas são conhecidas por sua inteligência e habilidade de caçar em grupo, o que as torna capazes de intimidar e até mesmo matar tubarões brancos. Além disso, as orcas têm uma dieta variada, incluindo peixes, focas, baleias e até mesmo tubarões, o que indica que elas são predadoras eficientes e fortes. Os tubarões brancos são conhecidos por serem excelentes detectores de presas, graças ao seu sentido de olfato aguçado e capacidade de captar movimentos a longas distâncias. É possível que os tubarões brancos possam detectar as orcas a uma certa distância, mas isso não garante que eles evitem ou fujam delas. De fato, alguns estudos indicam que os tubarões brancos podem ser atraídos pelas orcas, possivelmente porque as orcas matam outros animais marinhos e deixam restos de alimentos que podem ser apetitosos para os tubarões brancos. O tamanho médio de uma baleia orca varia, mas costuma ser entre 6 e 8 metros de comprimento e pesar entre 6 e 10 toneladas. No entanto, as orcas podem chegar a medir até 9 metros e pesar mais de 10 toneladas. O tamanho varia dependendo da região e da subespécie de orca, mas em geral, as orcas são as maiores de todos os golfinhos e são consideradas as maiores predadoras do planeta. As orcas são encontradas em todos os oceanos do mundo, mas algumas regiões são mais propícias para avistamentos de orcas do que outras. Alguns lugares onde é possível ver muitas baleias orcas incluem Noruega, várias águas frias ao redor das ilhas da Noruega são conhecidas por seus avistamentos regulares de orcas. Alaska, várias águas de Kodiak e Prince William Sound são populares para avistamentos de orcas. Canadá, várias águas de Johnstone Stray e da ilha de Vancouver são famosas por seus avistamentos de orcas. Nova Zelândia, várias águas ao redor da ilha norte da Nova Zelândia são conhecidas por seus avistamentos regulares de orcas. Austrália, várias águas ao redor da Tasmânia e de Perth são conhecidas por seus avistamentos de orcas. Argentina, várias águas ao redor da Patagônia são populares para avistamentos de orcas. Lembre-se que a presença de orcas varia ao longo do ano e depende de muitos fatores, incluindo as condições climáticas e a disponibilidade de alimentos. A cor predominante da baleia orca é preto e branco. A parte superior do corpo é geralmente preta, enquanto a parte inferior é branca. Algumas áreas de suas barbatanas, cauda e rosto também são brancas. Este padrão distinto de cores facilita a identificação das orcas e ajuda a mantê-las camufladas quando caçam. Além disso, as cores podem ter funções sociais, como ajudar a manter o grupo unido e facilitar a comunicação entre as indivíduos. Lembre-se que a presença de orcas varia ao longo do ano e depende de muitos fatores, incluindo as condições climáticas e a disponibilidade de alimentos. Procurei fazer com muito carinho este vídeo para você. Espero que tenha gostado.